Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 30 de março de 1544, Frei Bartolomé de Las Casas, Bispo de Chiapas. Frei Bartolomé de Las Casas nasceu em Sevilha em 1474, basicamente autodidata, para as Antilhas em 1502, dez anos mais tarde, ele se ordenou sacerdote na ilha de São Domingos, o primeiro padre ordenado no Novo Mundo, e, em 1513, foi capelão da expedição que conquistou. Perturbado pelos abus colonos espanhóis com os indígenas e pela gradual extinção destes, começou uma campanha em defesa dos direitos humanos dos índios, renunciando à encomenda, isto é, o recrutamento temporário de certo de índios para lhe servir, que o governador de Cuba havia lhe concedido, e denunciando essa prática como uma forma de escravidão encoberta. Convencido de que a evangelização constituía a única justificativa espanhola na América, Las Casas defendeu a necessidade de reformas das índias, que, na prática, haviam se mostrado totalmente ineficazes para evitar os abusos e suprimir a encomenda como forma de recompensa aos colonos, reformulando a colonização do continente a partir de comunidades mistas e camponeses castelhanos optando por uma economia anual antes agrícola que mineira. Para a ilha de São Domingo impunha uma colonização íntimamente castelhana, reforçada a exportação de os negros africanos, o cuja exploração considerava legítima um excesso de zelo para proteger os índios. O primeiro gol às casas de um plano de colonização em terra firme segundo as propostas. Mas o projeto caçou por causa da resistência dos índios, das represálias dos colonizadores, e da má seleção dos encarregados. Em 1523, ingressou na Ordem Dominicana, pois esta havia defendido a dignidade dos índios desde o começo da conquista. Em 1537 a 1538, na Guatemala, dirigiu a colonização com mais sucesso, conseguindo controlar o território por meios pacíficos e desterrando a encomienda, ainda que o tributo indígena imposto por ele costasse levar à servidão pessoal como forma de pagamento. Suas ideias chegaram à Espanha, onde em 1504 se debateu a questão da legitimidade do domínio espanhol sobre as índias ocidentais, América espanhola. Nessa época, ocorreu uma revisão da legislação índina, e foram adotadas as leis novas, 1542 a 1543, que tinham a influência de las casas ao considerar os índios como homens livres que não podiam ser escravizados nem submetidos a trabalhos penosos, proibir a criação de novas índias e dissolver automaticamente as geclésicas oficiais reais. Em 1543, Las Casas foi nomeado bispo de Japas, México, mas a rejeição às suas inflexíveis exigências morais o fez regrafinitivamente à castela, em 1547. Sua polêmica sobre a legalidade de uma guerra, com os que desconheciam o Evangelho terminou sendo aplicada nas instruções de 1566, que exigiram dos espanhóis uma atitude pacífica e milionária com os povos americanos ainda conquistados. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!